Bom, meu nome é Romilson, estou aqui para gravar mais um vídeo para os irmãos. Nós estamos fazendo aí, meus irmãos, umas séries. O nome das séries é Refutando os Pastores. Nós já fizemos aí duas séries, essa aqui é a terceira. Nesse vídeo aqui eu quero estar refutando esse pastor aqui, o Pastor Cardoso. E é interessante que nesse vídeo aqui ele vai falar sobre a minha pessoa e depois ele vai pregar a questão da trindade. Eu já fiz um vídeo aí refutando a trindade e aí eu acho que ele ficou muito contrariado, que nós pegamos os coleguinhas de lá, os pastores, e mostramos que eles estão pregando a heresia que veio da Igreja Católica, esse vinho da Babilônia, essa trindade, essa aberração. Então nesse vídeo aqui ele vai falar com respeito a minha pessoa, ele vai dizer que eu sou um falso profeta, porque eu calculei aí quando é que Alcha poderia voltar, nós calculamos aí que tudo indicava que seria no dia 8 de abril e ele disse que isso é ser um falso profeta. E aí eu vou estar mostrando o contrário aqui, eu vou estar mostrando que ser um falso profeta é pregar o que eles pregam, esse Deus triuno, essa trindade, essa aberração da Igreja Católica. Então nós vamos começar a deixar o vídeo rolar aqui e nós vamos estar refutando então hoje o Pastor Cardoso. Ele vai começar falando do livro, porque o livro já começou a dar repercussão, o livro que nós estamos lançando aí. Vamos lá. Desse camarada aí que eu vou ter que falar sobre ele, meu irmão. É uma imagem do... Está sozinho. Olha aí. Sabe o que está dizendo aqui, ó? Que seu Romilson está fazendo uma obra aqui contra a trindade. Olha o espírito de crítica dele. Está fazendo uma obra contra a trindade. Ele viu o livro e já ficou impactado, porque a Babilônia deles está ruína. O sistema deles está caindo. O vírus já tirou a metade do salário deles, que são todos assalariados. Então o vírus já tirou a metade do salário deles e a Babilônia está caindo. Eles não acham ninguém para confrontar eles, né? Durante vários anos aí. Agora eles acham uma pessoa para bater de frente com eles, mostrar que o que eles pregam são heresias e eles são mercenários. Trabalham por um salário. Igual o Balaão. Vamos lá. Desvendando os mistérios da trindade. Aí, por que eu vou dar essa palavra aqui? Eu vou dar uma palavra aqui de uma preocupação de âmbito pastoral. Porque muitas pessoas que nunca tiveram conhecimento começam a buscar o conhecimento. Tremendo o que ele falou agora. Correto. Muitas pessoas que não tinham conhecimento, que comiam na mão deles e dos padres, começaram a buscar o conhecimento. Vamos lá. E querem saber sobre Deus, querem saber sobre a Bíblia, querem saber sobre... Por quê? Porque saíram... Ó, querem saber sobre o Criador, querem conhecer o Eterno agora, querem conhecer as Escrituras Sagradas. Tremendo. Ó o que ele vai falar agora. ...do sistema e começam a enxergar as coisas como elas são. Aí, ó. Saiu de dentro do sistema e começa a enxergar as coisas como elas são. Tremendo o que ele falou. Realmente. As pessoas estão despertando. Estão confiando nesse clero aí. Mas não. Vamos lá. Aí, meu irmão, o povo começa... A questão da trindade, ela é uma questão... muito forte. Aí o povo começa a ouvir camaradas como esse daí, que pra mim o Romilson era um testemunha de Jeová e depois se tornou um crente pentecostal. Já começou com a opinião errada. Nunca fui testemunha de Jeová. Eu congreguei na Assembleia de Deus e dava aula na Escola Dominical. E aí um dia o pastor virou pra mim e falou assim, ó, se você quiser eu vou te consagrar a pastor e aí logo, logo você vai estar com uma igreja grande, uma denominação grande pra você tomar conta, que você tem muito conhecimento. Eu virei e falei, não quero. Ele falou por quê? Eu falei que eu não quero fazer parte dessa corja de mercenário, de ladrões e salteadores que roubam as viúvas, que roubam os aposentados, tomando salário indenso. Eu não quero fazer parte dessa hierarquia aí. Eu não quero fazer parte dessa corja que tá em cima do púlpito aí, esses Nicolaitas. É por isso que eu não fiquei lá. Nunca fui testemunha de Jeová. Eu era assembleiano. Assembleia de Deus tá aí fora do sistema. Vamos lá. E virou o que está aí. Um herege. Porque ele pregou... Um herege. Aham. Os seguidores de Iaucha foram chamados de seito. Foram chamados de herege. Vamos lá. Várias vezes o dia que Jesus ia voltar e Jesus não voltou. E Jesus não vai voltar nunca. Nunca que Jesus vai voltar. Porque Jesus é o Deus porco da Igreja Católica. Nós já provamos isso várias vezes, em vários textos. Jesus vem do latim. Significa que isto é porco. Então Jesus não vai voltar não. Quem vai voltar é Iaucha, o machia. Vamos lá. E aí, pra mim, se tornou um herege. Porque se ele tivesse que Jesus ia voltar tal dia e Jesus viesse, seria um profeta. Vamos lá, irmão. Deu de quando calcular a volta do machia é errado. Deu de quando calcular a volta do machia é ser um falso profeta. Já falei sobre isso em outros vídeos. E se nunca foi errado. Se isso fosse errado, eu nunca teria feito isso. Porque eu não quero ir contra a palavra como esses homens aqui vão contra a palavra. Eles vendem a palavra do eterno. Eles são mercenários. Eles pregam a heresia da igreja católica. E está aí se passando por santo. Querendo ser líder do povo do eterno. Querendo encabeçar a igreja do machia. Chega a virar e falar assim, a minha igreja. A minha igreja. Lá na minha igreja. Com quem que eles é o pastor? O pastor é Iaucha. Eles não têm igreja nenhuma. A igreja é de Iaucha. Então, de onde quando é errado calcular a volta do machia. Daniel calculou lá quanto tempo Israel ia ficar preso no cativeiro. E ele tirou isso da cabeça dele. Ele falou, eu vou calcular dentro da escritura. Tu foi lá e pegou o livro de Jeremias. Calculou. Falou, vai ficar 70 anos. Deu certo. Calculou certo. O machia, se ele tivesse calculado a volta dele, ele saberia quando é. A volta dele, não. Se ele tivesse calculado quando é que ele veio pela primeira vez, os judeus e os aldins saberiam quem é que estava entrando em Jerusalém montado em um jumentinho no dia que ele chegou lá. É tanto que ele virou e falou, ah, se vocês soubessem quem é que está chegando aqui. Quantas vezes quis a juntar vocês como a galinha a juntar os pintinhos debaixo das asas. Vocês não sabem quem é que está chegando aqui. Vocês não conhecem o dia da visita. Porque eles não calculou as 70 semanas de Daniel. Hoje ficou difícil para nós calcular porque o calendário está corrompido. O calendário foi corrompido justamente para esconder a volta do machia. Justamente para esconder o nome do eterno. A Bíblia foi mudada. Eles mexeram nas leis, na Bíblia. Corromperam várias coisas. O fermento da Igreja Católica. Inclusive o fermento que esse cara está pregando aqui hoje, esse pastor aqui, vai ser desmascarado agora que vem da Igreja Católica. Mas por quê? Ele iludiu um monte de gente e eu não sei como é que o povo continua seguindo ele ainda. O povo não está me seguindo não, meu irmão. O povo está seguindo a palavra do eterno e seguindo Iauch. Iauch é o pastor deles. O pastor deles hoje chama-se Iauch. Não é o pastor Cardoso mais. Eles não conhecem nenhum homem como pastor. Eles não chamam Romilson de pastor, não. Romilson não é pastor. Romilson é um membro do corpo, irmão. Irmão no machia. Iauch disse, não chameis ninguém de mestre, porque um só é o vosso mestre. Iauch disse que os fariseus gostam de sentar nos primeiros lugares na sinagoga, que é o que esse homem aqui faz. Senta lá dentro da sinagoga, em cima do púlpito, no primeiro lugar, lá dentro da sinagoga. Iauch disse que os fariseus gostam de usar roupas distintivas, como essa língua de porco de pendurado aqui, gravatinha, terra. Iauch disse que eles gostam de usar roupas distintivas para ser diferente dos demais irmãos. Aqueles aqui, o clero aqui, a hierarquia aqui, os fariseus aqui. Está aqui na nossa frente. Então, o Romilson não é pastor, não. O Romilson não é mestre, não é chamado de mestre pelas pessoas, não. Ele é chamado de irmão. O irmão Romilson não é o pastor Romilson, igual esse homem que é chamado de o pastor Cardoso. Vamos lá. Mas por que que eu vou falar isso daqui? Eu vou ler dois textos sobre a questão da trindade. Primeira João, capítulo 5. Leia lá, vamos ver. Versículo 6, 7 e 8. Esse é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. E o Espírito aqui está de letra maiúscula. Aí o verso de número 7 diz, porque esses três, não é um, é três. É três. Vamos ver se é mesmo. Esses três são os que testificam no céu. Quem é que testifica? O Pai, a palavra, e você sabe quem é a palavra? João 1, o Logos e Feix Carne, o Logos em Cano, é Cristo. É o Espírito. E esses três são um. Se você me disser que a trindade não está na Bíblia, se a trindade não está na Bíblia, tudo bem, mas está aqui, esses três. Primeiro é João capítulo 5, versículo 7. Esses três são os que testificam no céu o Pai, a palavra e o Espírito. Eita, caiu por terra a Babilônia do rapaz. Será que tem mesmo? Na Bíblia Almeida, eu concordo que tem, na Bíblia Almeida que ele leu. Porque essa Bíblia que está lendo aqui é a Bíblia Almeida, tradução de João Ferreira de Almeida. Para quem não sabe, João Ferreira de Almeida era um padre. E esses homens aqui seguem os padres. Segue o Papa e segue os padres. Quem passou para eles essas informações foi a Igreja Católica, a trindade. Então a Igreja Católica o que ela fez? Ela acrescentou esse versículo aqui dentro da Bíblia de João Ferreira de Almeida, que foi um padre. Agora vamos ver em outras traduções se existe esse versículo? Vamos ver se lá está escrito a três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito? Vamos lá. Bíblia King James, lá dos Estados Unidos. Tem ela aqui em português aqui para nós. Vamos ver aqui. E este é aquele que veio por intermédio de água e sangue, e alchemaxia. não apenas mediante a água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Assim há três que proclamam testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e a plena concordância entre os três. Cadê a palavra Pai? Onde está escrito? O Pai, a Palavra e o Espírito aqui nesse versículo. Cadê? Por que não tem aqui, irmão? Porque a Bíblia King James sabe que isso aqui foi um acréscimo da Igreja Católica dentro das escrituras. Então a Bíblia King James jogou pra fora esse versículo, não. Não existe três, não, aqui não, hein. Três que dão testemunho no céu, não. O Pai, a Palavra e o Espírito, não. Isso aqui é acréscimo, jogou pra fora. Ah, mas não vamos ficar só por aqui, não. Vamos aqui agora. Vamos na Bíblia NVI. Agora eu vou na Bíblia NVI. Vou colocar na Bíblia NVI aqui pra nós. Vou pegar aqui. Bíblia NVI. Ê, Pastorema. Vocês vão ser desmascarados. A Babilônia deles estão caindo. A Babilônia tá ruim nesse tapê da vida com nós aí, porque agora eles acharam quem confronta eles. Eles nunca tinham achado ninguém pra confrontar essa Babilônia deles, bater de frente com eles. Fez o que quis com os leigos. Mas agora apareceu pessoas pra bater de frente com eles e mostrar que eles estão pregando heresia. Vamos lá. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Bíblia NVI. E a Ushumashia. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há treze que dão testemunho. Aonde apareceu a palavra aí? Aqui, ó. O Espírito, a água e o sangue. Os treze são unânime. Cadê a palavra pai aqui? Cadê? Cadê a palavra? Onde tá escrito? O pai, a palavra e o Espírito aqui. Onde tá escrito? O pai, a palavra e o Espírito. Que testificam no céu. Cadê? Não tem, porque a Bíblia NVI também já jogou pra fora. Mas não vamos ficar só aqui não, Cardozinho. Vamos lá. Vamos na Bíblia. Novo Mundo. Até as testemunhas de Jeová vão dar um show neles na questão da trindade. Vamos lá. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. E a Ushumashia. Não apenas com água, mas com água e com sangue. E o Espírito dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois são três os que dão testemunho. E o Espírito é a água e o sangue. E os três estão de acordo. Cadê a palavra pai? Onde está escrito aqui? Pai, palavra e Espírito aqui. Que testificam no céu. Onde está? Não tem. Bíblia, tradução, Novo Mundo. Mas nós não vamos parar por aqui não, Sr. Cardozinho. Nós vamos aqui agora na Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém. Vamos lá pra ver como é que está nela. Bíblia de Jerusalém. Quero ver como é que está na Bíblia de Jerusalém. Vem aqui, ó. Porque três, ó. Este é o que veio pela água e pelo sangue. E ao Xumaxi, não com água somente, mas com água e o sangue. E é o Espírito que testemunha, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testemunham. O Espírito, a água e o sangue. E os três tendem ao mesmo fim. Interessante, Cardozinho. Não apareceu aqui agora a palavra pai, palavra e Espírito. Mas não. Por que não apareceu, Romero? Porque é um versículo que ele pegou da Bíblia Almeida, que veio do padre João Ferreira de Almeida. Então, esse homem aqui é um enganador, pregando heresia da Igreja Católica. Se você pegar a Bíblia Scorfield, for no rodapé dela, vai estar escrito. O versículo oito, que está escrito pai, palavra e Espírito, é um incesto. Foi inserido a Bíblia Scorfield, fala no rodapé. Esse versículo não consta nos manuscritos originais. Ele foi acrescentado. Se você pegar a Bíblia Estudo Vida, ela vai falar no rodapé. Esse versículo não consta nos manuscritos originais. Se você pegar a Bíblia Estudo, até aquela Bíblia Estudo Almeida, mas tem que ser a Estudo Almeida, que tem no rodapé o comentário. Lá no rodapé vai estar assim. Esse versículo não consta nos manuscritos originais. A Bíblia de Jerusalém coloca no rodapé. Esse versículo foi acrescentado. Ele não está no original. Então, Cardozinho, a sua teologia não valeu nada até hoje. Valeu nada. Você perdeu tempo fazendo teologia. Aprendeu tudo. É homem ensinando homem. É carne ensinando carne. É homem aprendendo com homem. E aí sai com essas heresias. Quem é o herégeo agora? É o Romilson ou é o Cardoso? Que está pregando três deuses. Três deuses. Olha que absurdo. Vamos lá. E esses três são um. Na sua Bíblia. Batismo de Jesus. Jesus é batizado. Jordão, quando ele sobe, o Espírito pousou sobre ele de uma forma corpórea, como de uma pomba. E o Pai falou no céu. Este é o meu Filho amado a quem eu me comprasso. Em Mateus 28, 19, Jesus... Espera aí. Então vamos lá no batismo. Tem três lá. Esse aqui eu já refutei uma vez. Vamos refutar de novo. Onde esse pastor está vendo três ali no batismo? Só na Bíblia dele mesmo. Vamos lá. E na cabeça dele, né? Na cabeça dele. Que nem na Bíblia dele. Não tem isso também, não. Vamos aqui, ó. Salmos 45, versículo 8. Aqui está falando do batismo, da imersão de Yalch. Vamos lá. Ó. Amas as justiças e odeia a iniquidade. Vou pegar aqui atrás, aqui para nós ver que está falando de Yalch. Tuas flechas são agudas, os povos submetem-se a ti, os inimigos do rei perdem a coragem. Teu trono é do Criador. Ó. O teu trono é do Criador. Para sempre e eternamente. O cedro do teu reino é cedro de retidão. Amas as justiças e odeia a impiedade. Eis porque Deus, eis porque o Pai, o teu Pai, o teu Criador, ó. Te ungiu com óleo de alegria. O óleo é o Espírito Santo. Como a nenhum dos teus rivais. Como a nenhum dos teus companheiros. Está falando que Yalch recebeu uma unção que nenhum homem na Terra jamais recebeu. Ele foi ungido com o Espírito do Eterno. Mas quando isso aconteceu, Romel? No batismo dele, na imersão dele, ele recebeu essa unção. Então, lá no batismo de Yalch, não estava acontecendo a manifestação de uma trindade, coisíssima nenhuma. Ali era o Pai falando do céu, eis aí o Pai falando, tu és o meu Filho amado. Vim só duas pessoas. Ali só tem duas pessoas, o Pai e o Filho. O Pai falando, tu és o meu Filho amado. E o Filho saindo da água. O Espírito descendo em forma de pomba. Pomba, para começar, não é uma pessoa. A pomba ali é um símbolo do poder do Eterno. O Eterno estava revestindo o seu Filho com a sua glória, com o seu poder, com a sua unção, para poder pregar o Evangelho. E naquela hora ali, ele estava recebendo a unção do Eterno para poder já ir para o deserto para ser tentado. De lá do deserto, depois que ele passasse pela tentação, ele ia começar a pregar o Evangelho, curar enfermo, reviver os mortos. Então, ele precisava ser revestido de poder. Então, no batismo, não aconteceu manifestação de trindade nenhuma. Ali apareceu o poder do Eterno, que foi representado pelo Espírito, pela pomba. Iausha, como um homem, sim, é uma pessoa, e o Eterno, uma pessoa, falando do céu. Então, só tinha duas pessoas e o poder do Eterno no batismo de Iausha. Olha, o meu senhor, onde nós podemos provar mais isso? Atos, capítulo 2, Atos 10, capítulo 10, versículo 38. Vamos ver aqui. Para nós desmascarar o Cardoso, de vez, vamos lá. Como o Criador ungiu, como o Criador ungiu a Iausha de Nazaré com o Espírito Santo. Olha o Espírito Santo aí, a pomba que apareceu lá. Como Iausha, o Criador ungiu a Iausha de Nazaré com o Espírito Santo. E com virtude, o que é virtude? Poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque o Criador era com ele. Iausha era com ele, em espírito, o Eterno e Espírito, e o Eterno revestiu ele com o seu espírito. É, Cardosinho, está caindo, a sua Babilônia está caindo. Vamos lá, vamos deixar você falar mais que a sua Babilônia está caindo. Vamos lá. e por todas as nações pregando e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fim de Papo. Fim de Papo, não. Começou aí o Papo. Começou aí o Papo. Fim de Papo, não. Mateus, capítulo 28, para quem estudou hoje e pesquisou, sabe que foi um acréscimo feito pela Igreja Católica. Mateus 28, ele diz assim, e de por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome, emergindo-os em meu nome. Só que a Igreja Católica foi lá e tirou, porque ela queria colocar trindade. Tertuliano. Interessante que nesse livro aqui, eu falo sobre isso. Tertuliano é o pai do batismo da Igreja Católica, o batismo da trindade, saiu da pena de Tertuliano. Foi Tertuliano que colocou esse batismo dessa abominação e de três deuses. Então, Yalcha só falou assim, e de fazei discípulos de todas as nações, emergindo-os no meu nome, no meu nome. E aí a prova é que quando você lê o rodapé da Bíblia em Jerusalém, ela fala assim, sabe-se que o batismo era feito no nome do Filho. E mais tarde mudou-se para os títulos da trindade. Então, meu amigo, caiu por terra e outra. O apóstolo Shaul, no livro de Atos, vamos aqui no livro de Atos, para nós vermos Atos, capítulo 2, como é que o batismo era feito. Então, a prova de que Yalcha mandou batizar foi no nome dele. Está aqui, Atos 2, versículo 38. Ou Atos 2, ou a escritura vai entrar em contadição? Não. Aqui, ó. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Yalcha para perdão dos pecados. Então, é para batizar no nome do Filho e não no nome de uma trindade. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 6, ele fala assim, por acaso vocês não foram emergidos, não foi no meu nome? Ou, por acaso vocês não foram emergidos, não foi no nome de Yalcha? Aqui, ó. Antes de eu ler essa outra passagem, aqui, ó. Romanos 6, esse 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como o machia foi ressuscitado dentro dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, nós fomos batizados, nós fomos emergidos na morte de Yalcha, e não na morte de uma trindade, porque não foi uma trindade que morreu por nós, foi o filho do Eterno. No livro de 1 Coríntios, o apóstolo Saúl fala assim, por acaso vocês foram batizados, foi em meu nome? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13. Por acaso você não foi emergido, não foi batizado, não foi no nome do machia, não foi no nome de Yalcha. Então, não existe batismo feito no nome de trindade. Agora, só para desmascarar o pastor aqui, vamos aqui, ó. Vamos provar aqui que ele está equivocado. Aqui, ó. Provérbio 30, versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem marrou as águas nas suas roupas? Quem estabeleceu toda a extremidade da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabe? Ué, mas se é para me batizar no nome da trindade, tem que ter o nome do terceiro. Qual que é o nome do terceiro? Cadê o nome do terceiro aqui, ó? Aqui está falando só em dois nomes. Qual que é o nome do filho e qual que é o nome do pai? Quem criou todas as coisas? Qual é o seu nome? Ou seja, qual que é o nome do pai? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabe? Cadê o nome do terceiro? Aqui já está desmascarado, mostrando que não existe batismo em três nomes, porque não tem três nomes, só tem dois nomes. Só tem dois nomes, só tem o nome do pai e do filho. O nome do pai é Yal, o nome do filho é Yalcha. Inclusive, é uma coisa que esse pastor aqui não sabe que o pai tem um nome, ele não sabe nem o nome do pai, como é que ele quer pregar o eterno? Ele não conhece nem o Deus que ele serve, ele não conhece como é que ele quer pregar o Deus dele. Qual que é o nome do Deus dele? Qual que é o nome do Deus dele? Vai falar que é Jeová? Né? Vai pregar o quê? Pregando um nome falso aí, como é que ele vai pregar o... Como é que ele pode falar para ser batizado no nome do pai, do filho do Espírito Santo? Você não sabe nem o nome do pai. Olha o que ele fala aqui no livro de Apocalipse, capítulo 14. Então olhei e diante de mim estava o cordeiro de pé sobre o monte Sião e com ele cento e quarenta e quatro mil que traziam escrito na testa Cadê o nome do terceiro? Eu pergunto para o Cardoso. Cardoso, cadê o nome do terceiro, Cardoso? Cadê o nome do terceiro? Para de pregaresia, amor. Sai do vinho dessa babilônia da igreja católica. Quer continuar enganando as pessoas? Nós, vocês não enganam mais não, amor. Vamos lá. Pastor, então me explica, Trindade. Eu vou te dar um exemplo que eu falei já no curso Apocalipse da Veia e eu vou te dar um exemplo. Pega um ventilador, querido. Desligado e coloca na tua frente. Todo ventilador tem uns mais modernos e mais hélices. Mas a maioria dos ventiladores tem três hélices. Três hélices. Aí você olha para o ventilador com três hélices e liga o ventilador. Primeiro é João 5, 7. Os três são um. Quando você liga o ventilador com três hélices, você vai ver um só. Fazendo o vento. O amanhã não é três. Três é um. Deu de quanto três é um. Pega o calculador e faz a conta. Eu quero ver três virar um. Eu quero ver um virar três. Só na cabeça de um homem desse aqui que três é um. Meu pai é eterno. Comparando o eterno com o ventilador. Com o ventilador. Não. É nem... Porque os três se transformam um na sua visão. Então os três se tornam um. É assim que eu vou te dar um exemplo da trindade. Aí, pode... Não, não, não. Vamos ver se três é um mesmo? Vamos ver se três é um? Não. Vamos ver se o eterno é três mesmo? Vamos ver. Isso é fácil de ver. Fácil de refutar. Vamos aqui na Bíblia de Jerusalém. Olha como é que está escrito aqui. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti. E te multiplicará muito, conforme te disse Iau. Aqui está Iauê. O criador dos teus pais, ao entregar-te uma terra onde manda leite e mel. Ouve, ó Israel. O eterno está falando. Ouve, ó Israel. Presta atenção. Iau, nosso criador, é o único Iau. Ele é um. Ele é único. Não existe três. Olha o nome dele aqui, ó. Iau. O nome do filho não é Iau. É Iau-cha. Iau-cha é Iau-cha. Iau é Iau. Iau é único. É um. É um. Só tem ele. Ele é o supremo. Criador de tudo. Ele não é três deuses. Seu nome é Iau. A Escritura diz que acima das luzes não tem ninguém semelhante a ele. Não é a eles. No livro de Apocalipse diz que nós devemos adorar aquele. Não é aqueles. Aquele que fez os céus e a terra. Eles perguntaram para Iau-cha. Qual que é o maior mandamento? Ele disse. Ouve, ó Israel. Iau é um. E não tem outro além dele. Amarás a Iau de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Aí os rabinos viraram e falaram. Os escribiam e falaram. Falastes bem. E dissestes Iau é um. Mas esses homens aqui que é pregar três, uma aberração. Preparar o outro que agora. Então eu quero que você me dite. Por que eu estou falando isso aqui, meu irmão? Porque na busca pelo conhecimento. Ainda eu falei com o irmão que me mandou uma pergunta essa semana. Na busca pelo conhecimento. Muitos podem sair fora do propósito. Vamos ficar com a Bíblia. Pronto. Falou tudo. Então resumiu. Vamos ficar com a Bíblia. Então vamos terminar o estudo agora. Acabando de arrebentar de vez com essa trindade aí maligna. Vamos lá. Vamos ficar com a Bíblia. Aqui, ó. O que a Bíblia diz? Que existe três? Vamos ver. Lucas, capítulo 10, versículo 22. Tudo por meu pai foi entregue. E ninguém conhece quem é o filho, senão o pai. Nem quem é o pai, senão o filho. E aquele a quem o filho o quiser revelar. Meus irmãos, eu pergunto pro pastor Cardoso aqui, ó. Eu pergunto pro pastor Cardoso. Como é que o pastor Cardoso aqui, esse pastor aqui, vai fazer com esse versículo aqui agora? Ele vai rasgar ele de dentro da Bíblia dele? Tudo por meu pai foi entregue. E ninguém conhece quem é o filho, senão o pai. Nem quem é o pai, senão o filho. E aquele a quem o filho quiser revelar. O Felipe falou assim, ninguém conhece quem é o pai, a não ser eu. E ninguém conhece quem sou eu, a não ser meu pai. Se eles são três, ele tá jogando, ele tá menosprezando o terceiro. O machi aqui tá menosprezando o terceiro. Ele tá dizendo que o terceiro tá excluído dos dois. Porque o terceiro não teria que conhecer o pai e conhecer a ele? E ele, mas o pai dele não teria que reconhecer que o terceiro faz parte deles? Que eles formam um só Deus, os três? Como disse o pastor Cardoso? Então, nesse versículo aqui, tá desmascarado. E Alge tá falando, ninguém conhece quem é o meu pai, a não ser eu. E ninguém conhece quem sou eu, a não ser o meu pai. Por quê? Porque os dois, tá desde o princípio do mundo, criando os céus e a terra. Lá atrás, isso começou aqui, ó. Quem subiu ao céu e desceu? Quem criou toda a extremidade da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Então, só os dois estavam na criação. O pastorzinho Cardoso aqui foi desmascarado feio em cima desse versículo aqui. Esse versículo aqui arrebentou. Arrebentou com o pastor Cardoso e arrebentou com todos aqueles que querem pregar trindade. Então, ninguém conhece quem é o pai, a não ser o filho. E ninguém conhece quem é o filho, a não ser o pai. Fim de papo. Aí sim, aí é fim de papo. Vamos aqui agora. Palcalipse 14, de novo. Vim o Cordeiro no Monte Santo que tinha na testa escrito o nome dele e o nome do pai dele. Nós vamos ser selados na nossa testa com o nome do pai e com o nome do filho. Uai, mas o terceiro, o nome dele não é digno de estar na nossa testa, não o nome do terceiro? Eu pergunto para o pastor Cardoso. O nome do terceiro não é digno de estar na testa dos vencedores? Não, porque na testa dos vencedores tem que estar só o nome do pai e do filho. Cadê o nome do terceiro? Hã? Hã? Onde está o nome do terceiro? Não existe, né? Porque não existe o terceiro. Vamos lá. 1 João, capítulo 2, versículo 24. O cara está lendo 1 João, capítulo 2, versículo 24. Vou estar lendo uma outra passagem aqui também, mostrando. Enquanto abre aqui, eu vou abrir aqui a Bíblia de Jerusalém. Enquanto abre lá. O computador aqui está meio lento. Deixa eu abrir aqui. Apocalipse, capítulo 6, versículo 16. Isso aqui, ó. Os reis da terra, versículo 15. Os reis da terra, os magnatos, os capitões, os ricos, os poderosos, todos os escravos e homens livres, esconderam-se nas cavernas e pelos rochedos das montanhas, dizendo aos montes e às pedras, desmoronais sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira. Algumas pessoas falam, pois chegou o grande dia da ira deles. Algumas pessoas falam assim. Mas aqui, no versículo 16, dá para entender. Ó, escondei-nos da face daquele que está sentado no trono, falando do pai, e da ira do cordeiro. Ué, mas interessante, não tem a ira também do Espírito Santo, não? Por que a ira é só do que está sentado no trono e do cordeiro? Então, cadê a ira? Cadê a ira do Espírito Santo? Não existe. Deixa eu voltar aqui e ver se já abriu aqui o outro texto aqui. Aqui, ó. Vou pegar outro versículo. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Vamos ver como é que está lá. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Deixa eu só pôr para abrir aqui. Romanos, 2 Coríntios, 1 Coríntios, Gálatas. Vou deixar essas páginas aqui abrindo. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, diz assim. O apóstolo Paulo, o apóstolo Saúl, ele arrebenta, mostrando que não existe 3. Existe 3 na cabeça do carro 12 e desses pastores que estão pregando heresias. Vamos lá. Todavia, para nós, há um só Criador. O Pai. Para não falar. Senão, ele vai virar para dizer, há um só Deus. Não, mas está falando dos 3. Não. Ah, um só Deus é os 3. Pai, filho. Não. Aqui o apóstolo, ele fatizou bem. Para nós, há um só Criador. Ele foi bem claro. Quem é? O Pai. De quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Rei. E ao Shumachia, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então, irmãos, esse versículo aqui, ele é tremendo. Ele é igual o Lucas aqui, que arrebentou. Mostra que só conhece o filho, o pai, e só conhece quem é o pai, o filho. Esse versículo aqui, ele é tremendo, ele arrebenta. Então, o que eu falo aqui no versículo 5? Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer nos céus, quer na terra. Todavia, para nós, há um só Criador, o Pai. De quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Rei. E ao Shumachia, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Acabou com a trindade. O que é a trindade? O Espírito Santo não tinha que estar aqui? Ele falou lá, para o mundão lá, existe muitos deuses. Mas, para nós, para nós, a igreja, para nós, a igreja, existe um só Criador, o Pai. E um só Rei. E ao Shumachia. Cadê o terceiro? Onde fica o terceiro? O terceiro sumiu. Vamos pegar aqui agora todos os inícios das cartas aqui. Nós já estamos encerrando. Deixa eu pegar aqui o primeiro avão aqui, ver se já abriu aqui. Primeiro avão, capítulo... Vou pegar o capítulo 1, versículo 3. Ó, nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. E ao Shumachia. Ó, mas o terceiro não é digno de receber a nossa comunhão também? Nós não temos que ter comunhão com o terceiro? Nós não temos que ter comunhão com o terceiro? Por que que o primeiro avão está falando que a nossa comunhão é só com o Pai e com o seu Filho? Aí antes que venha o Cardoso aí e diz, Ah, mas lá no livro de 1 Coríntios, fala para nós termos comunhão com o Espírito Santo. Eu vou estar lendo aqui, então já vou estar refutando aqui logo. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Vou pegar aqui 1 Coríntios, capítulo 13. Porque depois ele vai usar esse versículo aqui, então já vamos desmascarar esse versículo aqui. Antes que o pastor Cardoso usa ele. Aqui, ó. 1 Coríntios 3, 14. No caso, então, é 2 Coríntios. 2 Coríntios. Tenha paciência que nós estamos terminando, irmãos. Aqui, ó. Rapítulo 13, versículo 14. Isso aqui nós já mostramos em outro vídeo. Fala aqui, ó. A bondade merecida de Yalcho Machi, do nosso rei Yalcho Machi, o amor do Criador e a participação no Espírito Santo. Ou seja, a comunhão no Espírito Santo esteja convosco. A nossa comunhão é no Espírito Santo, mas a nossa comunhão é com quem? É com o pai e com o seu filho, Yalcho Machi. Como é que essa comunhão é feita? No Espírito Santo. Mostrando que o Espírito Santo é a linha do telefone pela qual nós oramos a Yal e a Yalcho Machi. Nós agradecemos ao pai e ao filho e oramos ao pai no nome do filho. Então, a nossa comunhão é no Espírito Santo. Com quem? É com três? Não. É com o pai e com o filho. Vamos lá? Vamos pegar agora a primeira João aqui. Capítulo 2, versículo 24. Vamos ver aqui. Olha como é que está aqui, meu irmão. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no pai e no filho. É para me permanecer em três, irmão? É para me permanecer no pai, no filho e no Espírito Santo? Ou é para me permanecer no filho e no pai? Essa é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. Você quer ter a vida eterna? Permaneça no pai e no filho. Agora, permaneça numa trindade. Permaneça numa trindade, que esse homem aqui está pregando. E aí, ao que chegar lá, você resolve com o eterno. Chega lá, você conta para o eterno que você passou na terra a vida toda adorando a aberração da igreja católica. Vamos ver o que vai dar lá. Vamos ver o que o eterno vai falar com você. Então, para resumir todos os inícios das epístolas de Paulo, o que ele fala aqui? Capítulo 1. Romanos. Romanos, capítulo 1. Paulo, servo de Yalchumaxia, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, do Criador. Falando de duas pessoas. Então, ele começa as suas cartas falando de duas, do pai e do filho. Vamos para a 2 Coríntios, capítulo 1. Graças a vós e paz da parte do Criador, nosso pai e do nosso rei, Yalchumaxia. Cadê três aqui? Ele está saudando a igreja no início das suas cartas. Ele está falando de três? Primeiro é Coríntios. A graça e paz da parte do nosso Criador, nosso pai. Ó, nosso Criador, nosso pai, Yalchumaxia. Ele está falando de três, ministro faipista aqui? Gálatas. Graças e paz da parte do Criador, nosso pai. Do Criador, nosso... Do Criador pai. E do nosso rei, Yalchumaxia. Ele está falando de três aqui? Ou de dois? Primeiro é Timóteo. Vamos ver. Primeiro é Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ó o que é que fala aqui. Porque isto é bom e agradável diante do nosso Criador e Salvador, que quer que todos os homens se salvem. A Gorda Tão Salva vai falar que todo tipo de homem seja salvo. E venha ao conhecimento da verdade, ao conhecimento exato da verdade. Porque há um só Criador, que é o pai, né? E um só mediador entre o Criador e os homens. Yalchumaxia, o homem. Então chegar ao conhecimento exato da verdade é entender que só tem um Criador. E esse Criador é Yal, o pai. E um só mediador entre o Criador, o pai, e os homens. Yalchumaxia, homem. Duas pessoas. Então não existe três pessoas. Sinto muito, viu, Pastor Cardoso. Mas você foi refutado, você foi pesado, foi posto na balança, foi achado em falta. Você foi colocado na balança, foi pesado e foi achado em falta. Seu ensinamento é herético e veio da Igreja Católica. E está conduzindo muitos para as trevas exteriores. Está tirando muitas pessoas de entrarem no reino milenar. Porque pregar três deuses desqualifica a pessoa para entrar no reino. Porque a pessoa se torna um idólatra. E no livro de Gálatas, capítulo 5, para nós encerrar agora, vamos ver como é que está escrito em Gálatas. Capítulo 5, e aí nós estamos terminando. 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são? Adutério, fornicação, impureza, lascivia, idolatria. Aqui, ó. Adorar a três deuses, como o Cardoso está ensinando aqui, é idolatria. Porque é para adorar só Iau dos exércitos. E Alcha falou, somente a Iau adorará-se. Só ele dará as contas. Feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, emulações, peleias, dissenções, heresias. Inveja, homicídios. Agora ele vai falar e vai falar assim. Ó. Bebedisco, doutorais. E coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do Criador. Herdar o reino não é que tem nada a ver com salvação, não, meu irmão. Herdar o reino é entrar para reinar com machia durante mil anos na Terra. Os que cometem tal coisas não herdarão o reino. Não vão possuir o reino para poder reinar mil anos com machia. O interessante desses homens, meus irmãos, é que eles não têm revelação alguma da palavra do Eterno. Só pregam heresias como essa doutrina da trindade. Eles não ganham revelação do Eterno. O negócio deles é fazer teologia. E essa teologia deles aí é carne ensinando carne. É homem ensinando homem. Esse pastor aqui, ele está pregando agora que Emmanuel Macron é o anticristo. Mas por que ele está pregando agora que Emmanuel Macron é o anticristo? Porque ele assistiu os nossos vídeos. Agora, depois que ele foi lá assistir os vídeos, lá no canal Manual Dial, no Atalaia Dial, no canal Última Hora, agora que ele assistiu os vídeos, que ele viu que Emmanuel Macron realmente é o anticristo, ele passou a pregar que Emmanuel Macron é o anticristo. Por que ele não começou a pregar, desde 2017, antes de Emmanuel Macron ganhar a política lá na França, ganhar para presidente como nós fizemos? Nós mostramos, antes dele ganhar, que ele iria ganhar lá na França e ia se tornar presidente muito antes dele ganhar para presidente. Ele era apenas um candidato. Mas agora, depois que nós mostramos tudo isso, mostramos todo o perfil do Emmanuel Macron, que ele encaixa perfeitamente dentro da Bíblia, de que ele é o anticristo, é o filho da perdição. Ele passou a pregar que Emmanuel Macron é o anticristo. Por quê? Porque ele viu os nossos vídeos. Inclusive, tem uns vídeos dele aqui que ele usa até as mesmas palavras que eu usei, ele usa nos vídeos dele. Então, já que nós somos heréis, por que ele está pegando os nossos vídeos lá agora e está usando eles agora, afirmando que Emmanuel Macron é o anticristo? Agora é fácil. Agora é fácil falar, né? Eu queria ver ele ter pregado, era antes, lá em 2017. Esses caras aqui não sabem nada, só sabem trazer heresias e nada mais. Então, o pastor Cardoso, está aqui mais esse vídeo. Os irmãos ficam na graça e na paz do Eterno e o pastor Cardoso foi refutado. Foi refutado e bem refutado. Fica na graça e na paz do Eterno, meus irmãos. E aí E aí E aí Obrigado.